Olá, dimensionamento de uma sapata. Nessa aula eu vou fazer uma planilha do começo ao fim de dimensionar uma sapata, mas antes eu vou demonstrar a parte teórica e necessária, o que a gente vai fazer na prática dentro do dimensionamento. Eu já tinha uma planilha de sapatas, que eu fiz acho que em 2017, 2018, e eu estou refazendo ela agora. Então, vou pegar a apresentação aqui e demonstrar o que a gente está fazendo na prática ao dimensionar uma sapata. Primeiro, é uma questão só para a gente se adequar. Sapata é o tipo de fundação mais econômico e eficiente desde que a gente tenha o SPT adequado. Mas sapata é a melhor maneira de estragar uma obra, de encher de patologias e gerar um problema na obra se não houver SPT adequado. Eu costumo falar que sapata, ou imagina, que sapata é igual nascer de pai rico. É muito simples. Como você faz uma fundação econômica? SPT bom, ok? Como que você vai ter dinheiro sobrando? Nasce de pai rico, ok? Mas a gente não consegue escolher o tipo de fundação, a gente não consegue escolher onde ele nasceu. Então, a gente tem que usar a sapata apenas quando a gente tem o SPT adequado, entendido? A regra básica que eu vou usar é SPT mínimo de 10 ou a gente pega a quantia de andares e dobra, ok? Sem, digamos, se a gente tiver um controle bem adequado, um SPT de 6 a 9 ainda pode ser eficiente em uma obra pequena, tipo um ou dois pavimentos no máximo, ok? Mas caso isso, tirando isso, SPT 10 a mais. Primeira questão que a gente tem que encontrar em uma sapata, eu vou começar uma sapata, eu tenho que saber quanto que meu solo resiste, ok? Que a gente, eu chamo de tensão admissível, que é quanto de carga eu posso aplicar no meu solo com recalques toleráveis. Ou seja, que eu vou aplicar essa carga e meu solo vai deformar pouco, com base a gente vai imaginar pouco, no máximo uns 2, 3 centímetros exagerando, daí divido pela coeficiente de segurança, vai ficar tipo em torno de 1 centímetro, 1 centímetro e meio no máximo, ok? Fórmulas comuns, aqui entra a questão, autores diferentes, usam fórmulas diferentes ou usam tabelas, mas é o que? Pega o SPT, divide por um valor específico ou pega o SPT, tira a raiz quadrada e daí subtrair um disso, vai variar, ok? Mas o que a gente pode imaginar já, com uma base é, que o SPT 10, que foi o que eu recomendei inicial, mínimo, na verdade vários autores recomendam, alguns autores recomendam 15 ou mais, mas ele vai ter uma resistência média em torno de umas 20 toneladas por metro quadrado, ok? Eu uso toneladas por outro motivo, mas 20 toneladas por metro quadrado, tá? Alguns autores usam tabelas também, beleza? E dentro da questão, todas essas fórmulas aqui que eu estou demonstrando são simplificações, ok? Se você encontrar outra fórmula, vai ser outra simplificação, uma tabela vai ser uma simplificação, por quê? Porque no dimensionamento de uma sapata, se realmente eu quero encontrar a tensão admissível exata do meu solo, eu não posso ter mesmo tensão admissível, não importa o tipo de obra. Se eu tenho fundações mais afastadas, um recalque de um centímetro vai ser menos problemático que duas fundações próximas, ok? Tem uma diferença de recalque, porque quando tem fundações afastadas, o que importa é a diferença, né? Se eu tenho duas fundações de 6 metros uma da outra e uma deformou, um sentido é pouca coisa, mas elas também próximas, acaba sendo uma... a obra vai deitar muito mais quando tem fundações próximas, ok? Ou vai tombar muito, vai começar a tombar muito mais, ok? O tipo de estrutura importa. Então, uma estrutura, por exemplo, pré-moldada, onde quase todas as ligações são rotuladas, não vai ter patologias, ok? Estão graves com o recalque e não vai redistribuir os efeitos com o recalque. Uma obra que tem paredes de alvenaria, tende a ser mais fraca em relação aos recalques. Por quê? Porque o recalque pode fazer com que a alvenaria acabe pegando carga e entupa de fissuras na alvenaria, ok? Então, depende do tipo de obra na prática, ok? A altura da obra influencia bastante, porque um recalque num prédio extremamente esbelto e alto pode forçar ele a tombar ou gerar efeitos de segunda ordem gigantes, enquanto que uma casa, um recalque, pode deslocar a obra, mas é impossível uma casa cair, né? Porque ela já está no sentido... ela já é baixa, entendido? Além disso, o tipo de carga vai variar, ou seja, é primariamente cargas de vento ou sobrecarga e carga permanente. Porque a carga permanente está aplicada a vida inteira, enquanto que o vento vai ter realmente uma... o tempo onde vai ter uma tensão gigante de vento vai ser muito pequena, ok? E sobrecarga também não vai ser aplicado sempre, então não é tão crítico, ok? A norma nossa não faz redução para sobrecarga, mas faz redução para vento, por exemplo. Além disso, padronização contra otimização de elementos. Como assim? Ah, eu vou fazer todas as sapatas da mesma dimensão. Isso vai simplificar na obra, mas vai facilitar recalque e diferencial. Lembrando que o que a gente não quer é recalque e diferencial, ou seja, o que eu não quero é que uma sapata deforme e a outra não deforme e a obra comece a tombar. Porque se a obra descer, todas as fundações desceram igualmente, é o ideal. Então, se eu fizer uma otimização pesada, inclusive tem autores que fazem isso, o professor Luciano Decur, um exemplo, ele aumenta, tem ensaios, claro, vai fazer uma fundação com o professor Decur, vai ser uma questão especial, ele vai fazer, vai existir ensaios e vai ser uma obra grande e forte para compensar. Mas, aplicar uma tensão, ele dimensiona uma tensão admissível maior, fazendo uma otimização dos elementos maiores. Ou seja, se a sapata precisa de um metro por um metro, é um metro por um metro, se precisa de um metro e cinco por um metro e cinco, é um metro e cinco por um metro e cinco. Isso vai eliminar efeitos de recalque diferencial. Claro, uma fundação que o professor Decur para a Igreja está de dois metros e meio por dois metros e meio, ou dois metros e meio, ou dois metros e meio, ou dois metros e sessenta, ou dois metros e sessenta. Isso vai ser uma fundação predial de grande porta, que ele viveu em um intervalo, mas é um exemplo. Esse, a obra foi dimensionada com interação solo-estrutura, que também é questão, que eu estou falando do professor Decur, mas se dimensionar a estrutura junto com a, digamos, que eu ensinar a minha fundação junto com a estrutura, eu posso permitir um recalque um recalque um pouco maior, porque eu já estou absorvendo esse recalque em como a estrutura vai trabalhar. Entendido? E outra questão final, é padrão a gente usar aquilo por centímetro quadrado, porque dá resultado similar à tonelada por pé quadrado. Eu recomendo, entra a questão, como os cálculos iniciais foram imaginando suas unidades, já que eles foram feitos em unidades imperiais, ok? Eu recomendo, ao invés disso, usar tonelada por centímetro quadrado. Por quê? Porque tonelada é uma coisa que a gente entende numa obra, né? Eu vou pensar num prédio. Quantos quilos tem um prédio? Um prédio não tem quilos, um prédio tem centenas de toneladas, ok? Um prédio, qual que é a largura do prédio? Ou seja, eu não vou pensar que ele tem 15, 20 centímetros, ok? A gente tem metros de largura de prédio, ok? Então, é mais fácil imaginar em metros. Se a gente for pensar, imagina uma fundação que, digamos, tem 80 mil, ou imagina a seguinte situação, eu tenho uma fundação com 80 mil quilos e uma tensão admissível de 2 quilogramas de força por centímetro quadrado. Qual a área da sapata? Complicado. Agora, eu tenho uma fundação de 80 toneladas que resiste 20 por metro. Bom, 80 sobre 20 dá 4, 4 metros quadrados, 2 por 2, muito mais simples, entendeu? Passo 2, então, o que a gente vai fazer é em determinadas dimensões. Então, eu encontrei as cargas, ok? Eu tenho esses esforços no máximo que eu já calculei da obra. Eu sei quanto meu solo resiste, eu tenho que encontrar qual o tamanho da minha sapata que consegue aplicar aquela pressão no solo. Ou seja, que não vai gerar pressão excessiva. Se eu fizer a sapata menor, vai gerar uma pressão muito grande. Não dá, então eu tenho que aumentar a sapata. Isso vai me dar uma área. Se fosse puramente carga axial, seria o ideal uma sapata quadrada ou quase isso. Ou, na verdade, redonda, se for otimizar, eu não poder mais. Mas, se houver momentos, e sempre vai ter, porque sempre eu vou ter vento, sempre eu vou ter forças horizontais de todos os fatores, uma sapata retangular começa a ser mais eficiente em alguns casos, ok? E vamos lembrar que isso aqui é um processo interativo, porque, bom, ah, eu tenho 100 toneladas, minha sapata tem 100 toneladas. Aí eu vou lá, dimensiono para 100 toneladas, só que o peso da minha sapata para suportar 100 toneladas é 5. Então, vai virar 105. Então, eu tenho que fazer a sapata, sabe, com um pouquinho maior, vai virar 105.1, entendeu? Então, a gente vai aumentando. E, além disso, quando a gente dimensiona a estrutura com a interação solo-estrutura, ou seja, quando eu faço um modelo global, considerando a obra e a fundação dimensionadas juntas, eu estou aumentando a rigidez dos pilares e esse pilar vai absorver mais carga, ok? Então, é uma questão, quando a gente vai fazer uma otimização da estrutura, pode haver diferença aqui, então tem que tomar cuidado aqui também, dentro da seção adequada da sapata. Se eu for fazer um processo de dimensionamento exato da fundação, eu não posso chutar a dimensão, por exemplo, ok? Terceiro passo, diagrama de corpo livre, tá? Qualquer obra, qualquer coisa, qualquer coisa que for pensada em estruturas, tem que desenhar o diagrama de corpo livre, ok? Não dá para fazer. Se você tenta fazer estruturas sem desenhar o diagrama de corpo livre, você pode se enganar, pode fazer errado, pode ter dificuldade, você não vai entender o que está fazendo, ok? E aqui entra a questão, a gente desenha o diagrama de corpo livre, aqui está o exemplo embaixo, aqui, o diagrama de corpo livre aqui no meio, está aqui a sapata, está aqui o diagrama de corpo livre com as reações e está aqui as reações com uma carga distribuída. Aqui também tem uma outra maneira de desenhar o diagrama de corpo livre, imaginando com a carga distribuída da largura do pilar e o momento do fator que ele vai ter. E aqui entra a questão, todas as equações para encontrar a armadura, para encontrar o concreto, para encontrar a espessura, para qualquer coisa, depois de determinar a dimensão de sapata, vai ser baseado no diagrama de corpo livre. Então, desenhe o diagrama de corpo livre, ok? Próxima questão. Condimensionar a sapata, tá? E aqui entra a questão, normativamente, ok? Na literatura, a gente vai imaginar que tem dois tipos de sapatas, rígidas e flexíveis. Faz algum sentido isso? Não, uma simplificação enorme. É tipo falar que tem pessoas altas e baixas, e daí, tipo, a partir de 1,80m é alto, né? E se a pessoa tem 1,79m ou tem 1,50m, as duas têm a mesma altura porque são baixas. Não, tá? A gente tem que imaginar que tem peças, sapatas mais flexíveis ou menos flexíveis e as rígidas, ok? O motivo dessa diferença é o quê? Que a sapata rígida, que está na imagem aqui do lado esquerdo, ó, a carga vem pela sapata e ela, pelo pilar, né? Se espalha pela sapata e gera uma tração embaixo. Enquanto que uma sapata flexível, ela vem pelo pilar, só que para conseguir chegar lá na ponta, ela provavelmente vai andar várias vezes. E ela pode gerar esforços de tração. Por quê? Porque eu tenho um comprimento de concreto muito longo até chegar na ponta da sapata, ok? Então, uma sapata flexível, uma sapata baixinha. E entra a questão o quê? Quanto mais baixinha ela for, mais flexível, pior, ok? E aqui entra a questão. Já só fazer uma observação aqui em relação a tipo de sapata. Porque se você olhou essa imagem aqui, ó, de como que a sapata, onde estão os esforços da sapata, você vai ver que essas esquinas aqui em cima não têm esforços, ok? E essa região em verde aqui que eu separei aqui, ó, não tem função estrutural, ok? Ela não faz nada. Ela não tem função. Dentro da questão, se ela não tem, eu posso remover? Sim, eu posso. Mas eu preciso que o pé da sapata ainda tenha pelo menos uns 15 ou 20 para que eu consiga encorar a armadura. E, se eu tenho uma sapata de 30, ah, eu vou economizar 10 centímetros de concreto. Numa sapata de 80 por 80, eu vou fazer inclinada ainda. Eu vou economizar tipo 2, 3 litros de concreto e olha lá, não vou economizar quase nada. Então, numa sapata pequena não compensa. Agora, se eu tenho uma sapata de 1,5m por 1,5m ou mais, aí uma sapata que eu já vou chegar lá e vou concretar mais de metro cúbico, aí começa a compensar ajustar ela para ter uma sapata otimizada, ok? Lembrando também que sapata em escadinha, né? Ou seja, eu faço uma camada de 20 centímetros de altura, com 1,5m por 1,5m, eu faço mais uma camada de 1,10m por 1,10m e assim por diante. Também é uma opção interessante e às vezes é utilizado. E aqui entra a questão. Lembra aquele gráfico, esse gráfico que eu fiz aqui? Pois é, é baseado nele que eu vou verificar a estrutura, ok? Então, primeira coisa, nas sapatas rígidas, qualquer sapata, na verdade, eu tenho que verificar se as bielas resistem. As bielas são essas linhas em azul ali, ó. A gente está verificando se elas não arrebentam, ok? Uma biela é uma peça de comprimento, ok? Eu estou verificando se o concreto não arrebenta. E entra a questão. Concreto para arrebentar é difícil na compressão, por quê? Dois motivos. Número um, ele resiste também na compressão. Número dois, eu posso aumentar pouca coisa na sessão e aumenta o proporcionamento da resistência, ok? E aumentar 20% da sessão ali no pescoço não é um absurdo de concreto que vai gastar. Então, uma maneira de economizar é, ou de garantir resistência é, aumenta um pouquinho a sessão do concreto e pronto, resolveu a situação de sapata rígida. Agora, sapata flexível. Eu ainda tenho que verificar as bielas, mas eu tenho que verificar os tirantes, essas linhas ali em vermelho, na vertical, ok? Eu tenho que verificar se não ocorre uma fissuração e a sapata arrebenta nessa região ali. E entra a questão que a gente tem que verificar se o concreto resiste tração e o concreto é fraco na tração. Então, a gente já pode, já uma questão básica para entender é que uma sapata flexível, a gente vai estar limitado nela a pequenas cargas. Ou seja, eu não posso pensar em fazer uma sapata flexível se eu tenho uma obra predial de carga considerável, ok? E a questão é que, quanto mais flexível for, mais vezes eu vou ter essas linhas em vermelho, mais carga vão ter que ser suportada pela tração e, consequentemente, mais fácil ela falhar. Muitas vezes não precisa de uma sapata rígida, no critério específico, mas eu quero uma pequena região tracionada. Entendido essa situação? Beleza. E agora, o quinto passo, momento flador, que é a armadura inferior da sapata. 90% das vezes, a gente só precisa dessa armadura. E nos casos onde a gente precisa de armadura superior, é possível modificar, geralmente, para eliminar essa armadura superior. Tem alguns casos extremamente específicos que não, mas a maior parte dos casos, sim. Principalmente sapata isolada, a gente consegue resolver muitas vezes modificando o formato da peça, a seção dela como um todo. Beleza? Então, esses são os passos. Eu vou encontrar as propriedades do solo, ok? Eu já tenho as cargas que vieram do prédio, porque um prédio é a dimensão de cima para baixo. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar a seção que garante a carga se espalhar, porque a sapata, basicamente, é um espalhamento da carga. É uma peça que garante que eu não vou perfurar o solo. Só colocar o pilar de ato pode perfurar o solo e afundar o prédio inteiro. E, daí eu vou fazer o quê? Encontro a seção, encontro, verifico se a seção está funcionando adequadamente, funcionando, verifico se a armadura está adequada, e aí está pronto a nossa sapata. Beleza? Então, esses são os passos que a gente vai fazer. Beleza? Sabendo isso aqui, então, começando pela nossa tensão admissível. E aqui a gente vai entrar em uma questão. Autores diferentes vão recomendar tensões admissíveis diferentes. Como base no Brasil, a gente sempre vai trabalhar com o SPT, existem ensaios mais complexos que podem ser utilizados, mas a norma exige, no mínimo, o SPT. Ok? Entendido isso aqui? Então, o que a gente vai começar fazendo é o seguinte aqui. A gente vai pegar, abrimos o nosso Excel aqui. Beleza? Dimensionamento de sapato aqui. E vamos só voltar aqui em relação às peças aqui. O que eu tenho que saber? Quais esforços eu vou ter em uma sapata? Primeiro, eu posso ter uma carga vertical, nosso NK. Então, vou colocar tudo isso aqui em unidades, a unidade padrão, o K. Ou seja, a carga real, não majorada. E vamos imaginar que eu estou dimensionando essa obra para um pilar que tem, digamos, 32 toneladas de força. Ok? Então, eu tenho uns pilar com 32 toneladas de força. Essa é a única unidade que eu preciso? Não. Porque eu tenho o MX. Tenho que colocar K. Momento de fator em X. Ok? Posso até pegar isso aqui tudo, já colocar todas as cargas alinhadas pela esquerda aqui. Eu tenho o MY. ou seja, o momento que está forçando a minha sapata a tombar em X, o momento que está forçando a tombar em Y. Além disso, eu tenho o V, X, então, eu posso colocar CK. Ok? Eu tenho o V, Y, K. Tudo K porque K conhecido. No, no, em inglês. Mas é, qual a carga eu tenho na prática? Depois vai ter que ser uma majoração e tudo mais, mas a carga eu tenho. Vamos imaginar que eu tenho um momento de fator em X, digamos, de 1,83 toneladas de força. Vou colocar tudo isso aqui e sair em umidade geral aqui. Beleza? Posso ter que colocar isso aqui, se é um pouco menor, mas ok. E no eixo Y, digamos que eu tenho 0,47. É comum também ter uma discrepância aqui pela seção do pilar, pelo tamanho da obra. E vamos imaginar que em X tenha uma cortante, digamos, de 1,14 tonelada da força. E no eixo Y tem 0,36 tonelada da força. Ok? Isso é dimensionado dentro da obra. Depois, quando você for fazer a obra, você vai encontrar esses esforços. na base do pilar. Ok? Tem isso aqui? Essas são as informações que eu preciso? Não. Porque eu tenho uma outra situação, que é as propriedades do solo do concreto entre os fatores. Então, começar. FCK do concreto. Então, qual FCK o meu concreto tem? Vou imaginar, o mais comum é 25 MPa. Onde vamos ter esse cicado. Por quê? Porque já é um concreto que é fácil de fazer ele numa usina de concreto. Beleza? Além disso, o mínimo normativo seria 20. A gente vai trabalhar com um pouco de folga aqui, para reduzir o cobrimento e aumentar a durabilidade. Então, 25 MPa. Cobrimento agora. Eu falei de reduzir o cobrimento com FCK 25, mas, geralmente, o que a gente vai fazer é utilizar um cobrimento pesado na fundação. Apesar de ser permitido menor, é muito comum no projeto estrutural de fundações trabalhar com 5 cm. Por quê? Porque é o máximo que a gente pode ter e vai garantir um cobrimento melhor. Além disso, como eu estou falando de sapatas, que são volumes de concreto consideráveis, eu não vou perder muito da sessão fazendo um cobrimento maior. Ok? O que mais informação que eu preciso saber? Largura em X do pilar. Qual é o tamanho do meu pilar no eixo X? E vamos imaginar que esse pilar, digamos, seja de 35 cm e a largura no eixo Y, que ele está menos solicitado, provavelmente porque ele tem tamanho menor. Digamos que ele tenha 20 por 35. Ok? Por exemplo, o pilar predial, prédio pequeno, prédio médio aqui, vai ter essa sessão. Beleza? Tem as informações que eu preciso? Não. Falta a informação mais importante de todas. O nosso SPT. E entra a questão que, vamos ver se o SPT, digamos, de 14 golpes aqui. Isso vai ser a uma certa profundidade. Ok? Eu vou olhar o SPT. Ah, o SPT é 14. Não. Meu SPT a 1 metro é tanto, a 2 metros é tanto, a 3 metros é tanto e assim por diante. E se enfraquece embaixo, a gente tem que se preocupar com o bulbo. Mas, esse SPT seria uma certa profundidade. Vamos imaginar que, sei lá, a 2 metros de profundidade tem um SPT de 14. Eu vou cavar até os 2 metros e apoiar no 14. Entendido essa situação? Agora, eu tenho uma outra questão, que é o tipo de solo. Eu não tinha colocado nada nessa planilha, mas basicamente quais são os tipos de solo que a gente pode ter. Vou colocar aqui na direita agora. Primeiro solo que eu posso ter, o solo de grão grosso, chamado areia, o solo de grão médio, chamado silt, e o solo de grão fino, chamado argila. A gente tem algumas outras opções, tem outras possibilidades de solo? Sim. A questão crítica é o quê? Quanto maior o grão, maior tem que ser resistência. Entendido? Então, na verdade, eu posso colocar aqui uma outra possibilidade, que seria tipo cascalho, cascalho ou pedra, ou rocha, no caso aqui. Mas, quando eu chego, digamos, é maior ainda, uma cascalho rocha é maior ainda. E, além disso, eu posso ter um, digamos, um material misto, O que seria o quê? Bom, basicamente aqui, o que eu poderia ter de misto seria o quê? Areia mais, digamos, eu poderia ter areia argilosa ou siltosa, ok? É uma areia com silt no meio, ou uma areia com argila no meio, ok? Eu tenho silt aqui, mas uma possibilidade que eu também poderia ter, imaginando a resistência, eu poderia ter uma argila arenosa ou siltosa, ok? Isso aqui é um meio termo, beleza? Entendido isso aqui? Então, esses são os tipos de solo básicos que não pode ter. Vou mesclar aqui, dados, validação de dados, vou criar uma lista aqui, beleza? Dessas opções de solo. E vamos imaginar que, nesse caso, silt, ou, vou colocar silt, ou silt arenoso, né? Barra, argiloso aqui, beleza? Porque o silt não tem tanta questão, visto que, ele tem um solo médio, né? O médio fino é médio ainda, ok? Então, a questão que eu posso ter aqui é o seguinte, tipo de solo, vamos imaginar que, nesse caso, eu tenho um solo que é, digamos, uma argila arenosa, ok? Então, coloquei aqui, argila arenosa ou siltosa, mesmo princípio. E baseado nisso, eu vou encontrar uma resistência. E aqui eu vou entrar na questão. Como eu falei, autores diferentes vão usar resistências diferentes. Além disso, a gente tem uma questão que a gente sabe que o solo mais grosso vai ter uma resistência maior. Então, como base, vai ter autores que vão usar isso? Vai variar? Sim. Professor de Curva vai falar alguma coisa, professor Berben vai falar outra, mas a gente tem uma regra base, que é o quê? Primeiro, a gente sabe que a argila, ela é a mais fraca, e como base, o professor de Curva vai recomendar, por exemplo, pegar o SPT, e dividir por 6, para ter a resistência em quilograma de força por centímetro quadrado. Ok? Como eu já falei, o trabalho de tonalada de força, então, multiplica por 10, isso aqui vai ter tonalada de força por metro quadrado. Entendido? Aí depois você vai encontrar. 6 seria, digamos, a resistência máxima que eu posso ter. Eu recomendo, no caso, o solo totalmente argiloso, fazer tipo um pouquinho, dividir por 6,5 aproximadamente, porque ele não tem esse solo realmente tão forte. Já no caso do cascalho, eu poderia pegar o SPT, dividir por 4, e multiplicar por 10, ou multiplicar por 2,5, como um todo. Ok? Por que isso? Basicamente, porque o cascalho, ele tem uma resistência bem considerável, ele tem pedras maiores e tudo mais, e já tem areia, provavelmente, no meio dele, então, é uma resistência maior, porque ele não tende a, por exemplo, quando chover, afundar. Além disso, então, peguei cascalho aqui, beleza. Próximo, areia. areia, como base, vai depender de cada autor e tudo mais, mas em torno de 4,5. Ok? Ou seja, vai dar tipo uma resistência em torno de uns 31 toneladas. Ok? Areia argiloso e siltóso, poderia considerar 5. Então, digamos, pego aqui, divido isso aqui por 5 vezes 10, igual a dividir por 2. Ok? Silt, ou silt arenoso, barra argiloso e silt médio aqui, poderia dividir por 5,5. Então, eu pego o SPT aqui, divido por 5,5. Beleza? Ele multiplica por 10. S vai ter resistência em tonelada de força por metro quadrado, ok? Tudo isso aqui é tonelada de força por metro quadrado. Colocar tudo isso que está com duas casas depois da vírgula, está tranquilo. Ok? E a argila arenosa ou siltosa, eu poderia dividir por 6. Então, esse aqui, dividido por 6 vezes 10. Entendido? Então, conforme o solo vai ficando mais grosso, eu vou ganhando resistência. É essa questão que a gente tem que ter. Sabendo disso, então, eu só vou fazer uma questão aqui, que eu vou colocar aqui, tipo de solo, tensão admissível. Ok? Tá? Tipo de solo, deixa em negrito aqui. Beleza? Tensão admissível em tonelada de força por metro quadrado, porque faz muito mais sentido trabalhar nessa unidade. Isso aqui, então, já pesquisou aqui, tensão admissível. Já pegou na tabela para o nosso tipo de solo. Igual a procurar esse tipo de solo nessa tabela aqui. eu quero a coluna 2 e o valor exato. Isso tem uma tensão admissível? Tranquila para o diálogo de 74, por exemplo. Eu vou usar uma outra fórmula também. Por quê? Porque, como eu falei, autores diferentes vão trabalhar com fórmulas diferentes. Se eu pegar a fórmula de um autor, eu posso ter precisão, mas se eu tirar uma média de dois autores, eu tenho uma precisão maior ou uma diferenciação menor. A fórmula que eu vou trabalhar aqui vai ser o seguinte. Vou colocar a média desse valor ou alternativamente, eu vou pegar o SPT, elevar na 0.5 e subtrair 1. Daí, claro, vou colocar isso aqui entre parênteses e multiplicar por 10 para ter tonal da força por metro quadrado. Ok? Pode ter uma diferença que, por exemplo, vai dar tipo, em vez de dar 23, vai dar 25. Não é uma diferença tão grande assim. Certo? Mas, tem que eu tenho. Por que essa fórmula aqui? Porque tem autores específicos que vão recomendar uma variação não tão pesada. E eu falo isso por quê? Ah, vou colocar um SPT de 50. Ah, eu tenho um SPT muito chegando na rocha para chegar de 50. Ok? Tecnicamente, se eu pegar realmente cascara e rocha, isso é 125. Mas, na prática, mesmo que eu coloque 92 tonal da força por metro quadrado e não é uma tensão gigante na estrutura, ainda vai ser um problema. Ok? Não vou colocar, tipo, mais que 90 tonal da força por metro quadrado, digamos. Aí, ao mesmo tempo, se tem, digamos, um SPT de 6, o que vai acontecer, eu vou imaginar que eu tenho, sei lá, argila, arenosa, mas, ah, eu tenho argila. Ok? Tecnicamente, aqui, seria 9, mas, tipo, chegar em torno de 11. Como todas as funções deformar um pouco, não é tão problemático. mas, aqui, eu já vou criar um aviso. Ok? Geralmente, eu crio aviso nas minhas planilhas justamente para evitar problemas depois. Mesclar aqui, ó. Igual. Se, abre parênteses, essa tensão admissível for menor do que 10, tá? Solo não é adequado para sapata. Ok? Caso contrário. Beleza. Por que esse aviso? Porque vai ter muito maluco que vai pegar uma obra que tem SPT a 3 golpes e vai querer fazer uma sapata. E esse SPT, no caso, de 3 golpes, deixa aqui, ó. Mas, não é um SPT adequado para uma sapata. Ok? Solo não... Colocar aqui, ó. Não utilizar SPT pequeno. Não usar sapata. Ok? Porque, realmente, não dá para usar sapata se o SPT é muito pequeno. Ok? O SPT é baixo aqui, tá? Não dá. É a maluquice fazer sapata se tem um SPT de 3. O SPT de 4. Não dá para fazer o SPT de 4 usando sapata. Ok? Entendido essa situação? Beleza. Sabendo isso aqui, então. Vamos imaginar que eu coloco que está 10 golpes aqui ou 14 golpes que eu estava falando ali, ó. 24,48 toneladas. Vamos imaginar que seja, no caso, argila arenosa aqui, ó. 25,37 toneladas à força. Eu posso pegar isso aqui e, digamos, só pegar a carga axial dividir por a tensão admissível e fazer uma sapata só dele levar no 0,5. Fazer uma sapata de 1,15m vai ficar aqui, ó. De 1,12m? Não, não dá. Por quê? Porque eu tenho o peso da sapata e, para isso, claro, tem que saber as dimensões da sapata. Então, eu vou colocar a largura da sapata aqui, ó. Largura. Largura em X da sapata, ok? Eu não sei essa dimensão ainda, então, vou colocar um valor específico e verificar. Digamos que eu quero fazer uma sapata de 1,20m por 1,20m. Ok? Largura em Y da sapata. Então, largura em Y vai colocar uma sapata de 120, centímetros. Tem uma outra informação que eu não coloquei aqui, que é importante. Que é o quê? Largura em X do pilar. Coloquei, tá? Já tá aqui tranquilo, beleza. Largura em Y aqui faltou só colocar pilar também, beleza. Tá? Por que isso é importante? Porque isso vai me dar o meu balanço que eu tenho para cada sentido. Ok? Tá? E aqui eu vou colocar a espessura da sapata. Espessura aqui, ó, da sapata. Imagina que eu quero fazer uma sapata de 30 de altura. É muito comum fazer de 30 porque uma tábua tem 30 centímetros e até 30 centímetros é mais fácil fazer do que porque não precisa ficar emendando a sapata. Então, o que eu tenho que entender é que o peso ou o peso da sapata, porque a sapata tem um peso, ok? Ela aumenta o peso da obra, vai ser igual a esse vezes esse vezes esse dividido por 100 ao cubo vezes 2.5. Vai dar 1.08 no lado da força. Ok? Então, a sapata aumentou uma tonalada. Geralmente é usado de 5 a 10%, mas a gente não sabe a gente se vai resistir. Entendido? Mas essa seria a nossa situação do peso da sapata. Agora, eu tenho a tensão admissível. Eu tenho que saber qual é a tensão real na minha sapata. Como que eu encontro isso? Bom, a primeira coisa que eu vou encontrar vai ser o W em X. O que é o WX? Basicamente, é a resistência à flexão da sapata. Então, se eu aplicar um momento de flutuando na minha sapata, quanto de carga vai aumentar de um lado e quanto vai reduzir do outro? Basicamente, eu vou ter um aumento que vai ser o momento dividido pelo W. Ok? O W é a derivada da inércia ou, a gente pode calcular que mais ou menos que vai ser a largura da sapata ao quadrado multiplicada pela largura do outro eixo dividido por 6. Isso aqui vai me dar um valor em centímetros ao cubo. Ok? Ah, deu um valor muito alto. Sim, é normal, mas a questão é se eu quiser trabalhar digamos com um metro que a gente está trabalhando com um metro aqui, eu só pego isso aqui e divido por 100 ao cubo. Ah, deu 0.288 e deve ser fraco. Não, não tem nada a ver com isso. O valor específico ali é só uma questão geométrica específica. Já o W em Y vai ser a mesma fórmula com qual a diferença que eu vou elevar ao quadrado a dimensão em Y. Nesse caso, é a mesma coisa, mas nem sempre e é. Ok? Tá? Então, vou colocar aqui tensão máxima. Ok? Ou seja, qual que é o máximo de tensão que eu tenho nessa sapata? Basicamente é igual. Aí aparece aqui, meu NK mais o peso da sapata. Ok? Faltou uma questão aqui, na verdade, antes de colocar aqui, faltou uma questão extremamente óbvia, mas vou colocar aqui, a área da sapata, porque eu vou referenciar isso aqui várias vezes. A área é esse vezes esse aqui, dividido por 100 ao quadrado. Ok? 1.44 metros quadrados. Beleza. Tensão máxima, então, eu pego meu NK mais o peso da sapata e divido pela área. Então, se fosse só pelo NK, ok, a tensão máxima está em 22.97. A tensão, só pelo peso próprio está em 25, está tranquilo. Mas, aqui eu tenho que somar mais o que? O meu momento fletor em X dividido pelo meu dado em X mais o meu momento fletor em Y dividido pelo meu dado em Y. Na verdade, aqui não precisa porcentagem, porque é tudo soma. Ok? Isso vai me dar a carga axial real e, nesse caso, por causa dos momentos aqui, eu fui de 22 para 30.96 na força por metro quadrado. E, aqui eu vou criar um segundo aviso, pode ser aqui do lado, aqui. Igual, se abre parênteses, esse aqui for maior do que esse aqui, eu quero que avise cargas, ou falha, ou tensão excessiva, tensão excessiva, aumentar, sapata, porque a sapata não resiste esses esforços. Ok? Nesse caso, sim, tensão excessiva, aqui, o cargo excessivo é aumentar a sapata. Beleza? Esse aviso eu tenho que ter, porque eu posso colocar aqui, minúsculo, aqui, para não ficar tão ocupando espaço, mas tensão excessiva, aumentar a sapata. Beleza? Sapata aqui, foi. Beleza? Então, isso eu tenho que entender, que minha sapata não resiste atualmente, tem que aumentar ela. Beleza? Entendido a sua situação? Vou fazer assim, colocar aqui uma fonte menor, colocar a fonte 8 aqui, porque agora, coube, ok? Mas, agora, outra questão, o que eu posso fazer? Posso aumentar a sapata? Se eu fizer, digamos, de 1,25, vai de 30,96 para 29,5 e fazer 1,25 no outro eixo, 28,3. Já auxiliou? Foi suficiente? Não, mas já auxiliou, ok? Tá? Beleza aqui, então, com 25,25 não foi? 1,30 por 1,30, 25,966, não foi? 1,35, só faltou uma questão, caso contrário, quero colocar para não avisar nada, beleza? 1,35 por 1,30 já tenderia, ok? Compensa fazer a sapata maior no sentido menor do outro? Geralmente, no maior, eu vou fazer quadrado, ok? Então, 1,35 por 1,35, beleza? Então, por enquanto aqui, tá tranquilo, ok? Agora, a próxima situação que eu tenho que verificar é, eu tenho uma sapata rígida ou flexível? Como que a gente verifica isso? Basicamente, conforme a NBR 6118, ela tem uma questão específica de sapata rígida, ok? Que é o quê? Que é essa fórmula aqui, H tem que ser maior que A menos AP sobre 3. O que que seria isso? Basicamente, seria o H, a altura da sapata, tem que ser maior a dimensão da sapata menos o tamanho do pilar. Como assim? Só para demonstrar a situação aqui, mas o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, eu tenho uma sapata aqui, beleza, eu tenho uma sapata aqui, ok? O meu balanço vai ser de onde? Do início da sapata até o fim da sapata. Se eu aumentar o pilar, também eu conseguir enrijecer a minha sapata, entendeu? Então, isso que a gente vai fazer. Então, eu vou calcular a flexibilidade, eu preciso calcular um fator de flexibilidade da sapata, ok? Voltando para o nosso Excel aqui, flexibilidade em X, ou seja, minha sapata tem flexibilidade, eu vou colocar a flexibilidade aqui em X. Vai ser o quê? Vai ser a largura em X, vai ser a largura em X dessa pata menos a largura em X do pilar dividido por a espessor da sapata, ok? Nesse caso, deu 3,33. Então, ela já é flexível em X, ok? Tá? Agora, flexibilidade aqui, em Y, mesmo padrão aqui, igual a, pegamos a largura em Y da sapata, aqui, a largura em Y, menos a largura em Y do pilar, e dividimos pela espessor da sapata, e deu um fator de 3,83, ok? Esse fator aqui é uma questão crítica para a gente? Sim e não, ok? Por quê? Porque um valor maior do que 3 já exige que eu verifique a minha sapata em relação à deformação dela, ok? Porque minha sapata já está deformando e, consequentemente, minha sapata já não tem uma rigidez, eu não posso imaginar que ela tenha uma rigidez infinita. Minha sapata vai levantar, então eu vou perder um pouquinho da resistência dela, ok? Como que a gente pode fazer para encontrar realmente a resistência exata da sapata? Bom, primeira coisa, vou pegar o Struct X aqui, porque eu vou verificar como que ela está deformando, ok? Como que minha sapata deforma? Basicamente, ela tem uma flexão nos dois eixos como se fosse um balanço, né? Por quê? Porque eu tenho a carga central e as cargas distribuídas funcionam basicamente igual a um balanço. Então, pegando um balanço com uma carga distribuída, eu tenho basicamente um cálculo do momento fletor que eu vou ter na minha sapata, ok? E vou ter a deformada aqui também, certo? Mas a questão é, deformada é a carga vezes a altura na quarta sobre 8EI, beleza? Então, o que eu vou calcular, que eu não tinha calculado ainda aqui, mas é a inércia da sapata. Precisa ser a inércia da largura? Não, pode ser a inércia da sapata, a inércia por metro da sapata aqui no caso, tranquilo já. Qual que é a inércia da sapata? A espessura da sapata ao cubo, multiplicada por uma largura de 100 centímetros, no caso, dividido por 12. Nossa, deu 225 mil, deve ser bem grande, deve ser muito eficiente. Não, isso não tem nada a ver, até porque se eu usasse metro aqui, eu dividiria por 100 na quarta, dividiria por 100 na quarta e daria 0.0023, que também não significa que é fraco, ok? É só a humanidade que a gente está trabalhando, beleza? Essa é a inércia da minha sapata com 30 de espessura e através disso vou calcular a minha flecha estimada dessa sapata, ok? Então, flecha no eixo, e claro, faltou um módulo de lacidade concreto também, que é importante para o cálculo da inércia, que é qual o módulo de lacidade? Basicamente aqui, NBRM18, ela tem uma fórmula específica do módulo de lacidade, acho que é bem lá em cima da norma, mas ela tem uma questão do módulo de lacidade, deixa eu pesquisar 56 aqui que vai aparecer mais fácil, 500 e 600 aqui, ok, aí ó, tá? Essa é a fórmula dos módulos de lacidade, beleza? A gente só vai converter isso aqui para um lado de força por centímetro quadrado, mas basicamente a fórmula vai ser essa aqui, combinada a essa aqui, ó, o alfa I, beleza? Mas a questão é, nosso módulo de lacidade, então, vai ser igual a, 0, aí o parênteses aqui, 0.8 mais 0.2 vezes nosso FCK sobre 80. Eu só posso usar, não posso usar 100% da resistência, porque o concreto vai ter poros e tudo mais, então vai ser, vou usar 86% da resistência, multiplicado por 56, multiplicado por SK, elevado a 0.5. Então, nosso módulo de lacidade, tonelada de força por centímetro quadrado aqui, ó, tá? A nossa, ter um valor muito alto é bom, não, tá? Porque eu posso, tranquilamente, pegar isso aqui, multiplicar por 100 ao quadrado e ter o valor, em tonelada de força por metro quadrado vai ser um valor absurdo, que não importa nada, porque a unidade, específica de resistência à deformação de uma sapata, beleza? Então, não é questão crítica isso aqui. Mas a questão é, entendido isso aqui, o que eu vou fazer agora é flecha em X. A flecha em X que eu vou ter vai ser baseada no balanço que eu tenho em X, ok? Então, vou fazer o que aqui? Primeiro, carga, qual que é a carga por metro? Mas o que é a carga por metro é, se eu for cortar uma faixa de um metro, vai ser essa aqui, multiplicada pelo balanço que eu tenho, que é a largura, menos a largura do pilar, tá? Isso aqui eu vou colocar um segundo parênteses porque eu vou dividir por dois, ok? Divido isso aqui por dois para ter o tamanho do balanço, ok? Eu vou dividir por 100 para ter metros, ok? Divido por 200, no caso, certo? Esse valor base aqui, beleza. Isso aqui agora, eu vou levar na quarta, porque é PL na quarta, a fórmula, ok? Para você pegar a fórmula aqui, PL na quarta sobre oito EI, vou pegar ela aqui, vou colocar no pente para entender melhor ela aqui, mas essa é a nossa fórmula, beleza? Então, eu tenho que aplicar essa fórmula aqui, então, voltamos para cá, sobre oito, sobre o meu E, sobre o meu I, ok? Vou dar uma flecha mínima aqui, isso aqui está em metros, daí eu posso converter esse kit que sai para centímetros, ok? e vai dar mesmo em centímetros, vai ser tipo uma questão mínima em centímetros aqui, por quê? Porque, ok, ela não é perfeitamente ígida, mas ela é muito perto, ok? Flecha em Y, agora, flecha em Y vai ser quanto? Vai ser a mesma questão aqui, mesmo formulário básico, eu vou inverter usando sempre a unidade em Y, ok? Um dedo em Y, um dedo em Y, um dedo em Y, foi aqui, a carga por método, mais o que é igual, foi para 0.006, ok? Então, pelo pilar ser 20 por 35, a sapata já deforma o dobro do eixo Y, entendeu? E aqui eu só vou fazer, tipo, isso aqui vai ser uma questão, que como ela vai deformar, ela vai ter uma pequena redistribuição dos efeitos, eu vou calcular aqui, eficiência da sapata, eficiência da sapata aqui, isso aqui, eficiência aqui, isso aqui é uma questão que realmente não tem uma base muito específica, porque eu teria que calcular deformado com tudo e tudo mais, mas, eu sei que minha deformada limite é 2,5 cm, ok? Então, vou fazer o seguinte aqui, eu vou pegar essa flecha, vou colocar o máximo, igual ao máximo, dessas duas flechas aqui, beleza? Tá? Dividido por 2,5 cm, tá? Agora, vou fazer o que? Eu vou pegar, colocar tudo isso aqui em parênteses, beleza? Tá? E vou dividir isso aqui por 2,5 cm, vai me dar uma eficiência específica, peraí, peguei isso aqui, a flecha, a flecha dividida por 2,5 cm, tá correto, eu quero comparar o contrário, na verdade, fazer assim, igual a, aqui ó, 1 menos, né, igual a, vou colocar assim ó, 1 menos o máximo aqui, beleza? Não tá correto isso aqui, peraí, 1 menos o máximo, aqui não, vou colocar 1 menos o máximo aqui, o que ele teria que ter uma questão específica aqui? Porque eu tenho que pegar quanto que ela está deformando relativa a 2,5 cm, vamos lá então, então eu tenho, 0, esse aqui é igual a, esse 0,006, sobre 2,5, tá? Com 0,0, isso aí, fazer 1 menos o caso, 1 menos aqui, ok, vai dar 0,097, ou, vou deixar aqui, colocar o máximo entre esses dois, essa que é a fórmula que eu quero, esse ou esse aqui, beleza? Tá? Então nesse caso, eu ainda tenho quanto? Eu ainda tenho 99,7,5% da inércia, tipo, na questão crítica, para o que está próximo, ok? Agora a questão é, tá? Esse que é o seu valor específico, se eu tivesse uma sapata, por exemplo, de 35, já iria para 99,8, porque eu tenho um coeficiente de quase 3, se eu tivesse de 40 cm, já iria para 99,9, porque é praticamente rígida, ela, te falo, não tem perda nenhuma de resistência, ok? Mas uma questão para me preocupar, por quê? Porque se essa sapata tivesse 25, eu teria uma resistência menor, se ela tivesse 20, eu teria uma resistência menor ainda, ok? Ainda está indo 99,2, não é problema, mas se eu tivesse uma sapata maior, poderia acontecer de ser um problema, ok? E daí eu vou fazer o quê? A tensão máxima aqui, a tensão admissível, eu vou multiplicar por esse fator de flexibilidade, ok? Eu vou perder um pouquinho da resistência, mas nada absurdo, tá? Entendido? É uma diferença mínima só por causa da deformação aqui dessa pata, beleza? Entendido isso aqui? Então, essa pata de 1,35 por 1,35 por 30 resiste os esforços base? E a questão é, eu pego o powerpoint aqui, tensão admissível, beleza, determina as dimensões, determinei, ok, resiste. Próxima etapa, então, a gente vai imaginar o diagrama do corpo livre. Nesse caso, já está desenhado, mas eu quero que você pare e coloque isso aqui na cabeça, ok? Por quê? Porque agora, baseado no diagrama do corpo livre, vou para a terceira etapa aqui, cortante, ok? Eu tenho que verificar qual é a cortante, beleza? E eu tenho que verificar o que que falta da minha sapata, eu fiquei, o quanto que eu tenho que é flexível, ok? Porque tecnicamente, a sapata é flexível, tecnicamente sim, mas eu vou pegar no card para demonstrar melhor aqui, peguei aqui, beleza? Tamos a questão aqui, é o seguinte, está aqui o meu pilar, 0,35 aqui, 0,20, beleza? E está aqui a minha sapata, a sapata de 1,35 por 1,35, beleza? O que que vai acontecer? Vou colocar no eixo aqui do pilar, porque sapata fora do eixo do pilar é maluquice, ok? Tá? Agora, minha sapata tem 30 e eu tenho a questão de sobre 3, então, o que eu vou fazer aqui, eu vou deslocar, deslocamento aqui, 0,45, ok? Que é 30 vezes 1,5, tá? Então, se eu der um hash aqui, o que vai acontecer é que essa região rachurada da sapata que é flexível, entendeu? O restante é rígido, essa região é flexível, essa região é rígida, entendido? Então, onde que está meu ponto, vai acontecer uma cortante, crítica? Aqui, aquela linha vermelha que eu tinha imaginado, tudo mais, que é essas linhas vermelhas aqui, estão acontecendo naquele perímetro, entendeu a situação? Então, é isso que eu tenho que verificar. Então, eu vou colocar aqui, colocar perímetro, eu posso calcular no caso, como que eu poderia calcular essa questão específica aqui, eu poderia calcular o balanço máximo, balanço máximo aqui, qual que é o meu balanço máximo que eu vou ter na op, porque, até vou fazer isso aqui, peguei tudo isso aqui, e jogo isso aqui, vou fazer assim, vou colocar a questão de perímetro aqui embaixo, só, e colocar aqui, essa parte aqui, verificação da seção do nosso sapato, tudo isso aqui, verificação das dimensões, ok? Isso aqui é a parte de verificar dimensões do sapato, digamos que isso aqui, eu vou colocar uma cor específica, sei lá, colocar em azul claro aqui, beleza? Essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte que eu vou ter, a parte 2 ali, ou posso fazer o seguinte aqui, colocar isso aqui mais para cá para fazer a segunda parte, que claro, essas linhas aqui não vou colocar com preenchimento por enquanto, ok? Mas a segunda parte aqui vai ser verificação da cortante, beleza? Então, vou pegar o balanço máximo aqui, balanço máximo aqui, balanço, 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 vai ser qual? Balanço máximo que eu vou ter aqui nessa obra, no caso vai ser igual a o máximo entre duas opções, essa largura em X menos essa largura aqui, ou a largura em Y menos essa largura aqui, isso que vai me dar o total, eu divido por 2 para ter o balanço para cada lado, 57,5, então eu tenho 57,5 cm para cada lado, ok? Eu sem a pressão máxima, 23,92, certo? Então, o que eu vou calcular aqui, 57,5, ok? só o balanço do tirante, no caso, vou colocar largura de influência do tirante, que é aquela parte, aquela linha em vermelho que eu tinha imaginado na vertical, vai ser esse aqui menos 1,5 vezes a espessor de sapato, e declaro, colocar assim, o máximo entre isso ou zero, para nunca dar um valor negativo, por exemplo, ok? Nesse caso, 12,5 cm, ok? E tendo isso agora, carga no tirante, qual que vai ser a carga no tirante? Vai ser a carga de tonelada de força por metro quadrado multiplicada pela largura sobre 100, deu 2,99 tonelada de força por metro, ok? Então, o meu concreto, se eu for pensar, vou pegar aqui no desenho de novo, mas essa região aqui, essa borda aqui, daqui até aqui, acumulou quase 3 toneladas por metro, e essa carga acumulada vai gerar uma cortante de 3 tonelada de força por metro por motivos óbvios, ok? Isso aqui é o meu VK, tá? Meu VK no tirante, declaro, né? Eu posso calcular o VD no tirante, que vai ser o quê? Que vai ser o minha cortante com o coeficiente de segurança, beleza? Então, aqui vai para 1,4 tonelada de força por metro agora, entendido? Então, essa é a minha questão, minha cortante real que eu tenho que preocupar na obra, porque eu tenho que ter segurança dentro do material que eu estou trabalhando, o solo eu já coloco o coeficiente de segurança na tensão admissível, mas aqui eu coloco o coeficiente de segurança na carga adicional, ok? E eu tenho que verificar o meu VRD1 conforme a NBR 6118. Qual é o nosso VRD1? Nosso VRD1 tem esse formulario aqui como base, que é o TRD, que é 25% do FCTD, que basicamente eu vou colocar aqui, só colocar o TRD aqui, TRD igual a 0,25 vezes nosso FCTD. Nosso FCTD é igual ao nosso FCK elevado na 2 terços, ok? dividido por sempre até o lado da força e agora entra a questão, eu tenho mais alguns fatores que eu vou pegar agora porque eu não lembro de cabeça toda a fórmula do FCTD, mas 0,25 é FCTD, beleza, então é 0,25 vezes FCTD aqui, vamos pegar o item 8,2,5 porque eu não lembro dele, eu não lembro qual que é a fórmula aqui, mas a fórmula total da FCTD aqui está aqui em cima no item 8,2,5 aqui, 0,3 vezes FCK em 2 terços vezes 0,3 FCK em 2 terços só que o FCTD é o FCTK inferior, então eu tenho que multiplicar isso aqui ainda por 0,7 no caso de eu tenho que multiplicar por 0,7 para ter FCTK inferior e dividir por 1,4 para ter FCTD, então eu tenho uma resistência de 3 kg por centímetro quadrado, ok? Então você vai falar nossa, é muito baixa essa resistência, você tem que lembrar que eu tenho muito concreto para compensar, ok? Então voltando para o nosso VRD1, lembrando que está na norma aqui, resistência, força cortante resistente sem armadura para força cortante vai ser o que? Igual aqui, basicamente então nosso K, tem o fator K agora igual ao máximo, do que? o máximo vai ser igual a possibilidade número 1, 1, possibilidade número 2, 1,6 no caso, estou usando o ponto aqui no caso, menos a altura da sapata em metros descontando o comprimento, então pega a sapata em metros aqui, desconto o comprimento, desconto de antivergalhão, imagina que você tem em torno de um centímetro de vergalhão, ok? E divido por 100, beleza? Nesse caso, ok, fechou parênteses aqui, eu tenho um aumento de resistência de 36%, ok, por ter concreto próximo, eu tenho o P1 que é a nossa armadura da sapata, eu não sei quanto é o P1 ainda porque eu não calculei a armadura, ok, mas eu vou deixar aqui um asterisco aqui do P1, ok, que vai ser no mínimo 0,15%, eu vou deixar isso aqui em negrito, colocar um monte de asterisco para me lembrar que eu tenho que ajustar isso aqui, depois, mas a questão é, o P1 no mínimo eu vou ter no caso 0,1%, então igual a 0,1%, por cento aqui que é a minha armadura mínima, não é o valor exato por enquanto, mas esse é o valor base de P1 aqui por enquanto, e o meu P1 aqui vai entrar nessa fórmula específica aqui, beleza, então essa é a nossa armadura mínima aqui, depois a gente vai trabalhar exato nela, não vai ser uma diferença pequena, não vai ser uma diferença grande, mas tem uma diferença, e aqui tem carga de proteção que eu não tenho, então, agora calcular aqui, área de A, aliás não, o VRD1, ok, qual que é o nosso VRD1, eu vou deixar ele negrito também, porque eu não sei o D exato, eu estou estimando o D aqui, na verdade essas três unidades aqui eu estou estimando o D para calcular o cortante e verificar se isso não funciona, poderia calcular o A primeiro, sim, mas não teria tanta diferença, VRD1 então vai ser igual a o nosso TRD multiplicado por o nosso K, o nosso K aqui no caso, vou verificar o TRD aqui, na hora não importa, multiplicado por 1.2 mais 40 vezes nossa área de A subindo aqui, certo, fechei para colocar isso aqui tudo em parênteses agora, e vou multiplicar isso aqui pelo meu BW, minha largura, que é 100 cm por metro, e eu vou multiplicar isso aqui pelo meu D, que eu vou estimar que seja 30 cm, menos 5 de corumento, menos 1,5, depois eu calcular exato, ok, mas nesse caso eu tenho um VRDD, 12.31 tomada da força, ok, então nesse caso não é um problema, pode ver que eu tenho uma folga considerável aqui, tá, eu preciso resistir 4 e eu estou com 12, então eu tenho uma folga bem considerável, agora que eu vou entrar na questão, isso é com o que? É com uma sapata de 3.8, se fosse uma sapata, digamos, de 1,40 por 1,40, esse 4.18 já viria 4.6, se fosse 1,50 já viria 5.3 e o VRDD não aumenta, entendeu, tá, então ele aumenta rápido, conforme a sapata vai aumentando, aumenta rápido, beleza, essa é a questão do VRDD1, agora, uma outra questão que eu tenho que verificar seria o nosso VRDD2, ok, tá, o VRDD2 é uma questão extremamente específica, tá, a gente verifica ele por questão realmente que pode acontecer, tá, mas ele é muito pouco crítico, por quê? Porque é o concreto comprimido, né, a resistência do concreto na compressão, eu coloquei o flexível primeiro porque ela tem que ser mais crítica, tá, mas o VRDD2, que é a verificação aqui consiste na diagonal aqui, não é o caso que eu vou trabalhar, por quê? Porque esse VRDD2 aqui seria para uma viga, ok, o que eu vou trabalhar nesse caso aqui é conforme NBR6118, eu vou pegar a sessão da biela, ok, meto bielas retirantes aqui e ela vai ter uma questão específica, tá, que as bielas devem ter no máximo 0,85 vezes o nosso delta V2 vezes o FCD, ok, tá, essa seria a nossa biela limite, beleza, então agora eu coloco lá, F, coloco aqui, FCD1, né, que é a nossa resistência do concreto aqui, só vou ter uma questão específica aqui, ó, mas igual, se abre parênteses, esse aqui, ó, for menor do que esse aqui, eu quero que avise, né, falha de tração, ou falha na diagonal tracionada, aumentar a sessão, aumentar a sessão aqui, porque senão realmente não vai resistir, ok, deixar isso aqui negrito, deixar em vermelho, posso até colocar um tamanho menor aqui, beleza, tá, porque se você só passar de 20 de espessura, ó, já falharia na tração, realmente não tem como, ó, vai aumentar drasticamente a cortante e vai resistir o VRD1, entendeu, tá, então voltamos para essa parte de 30, beleza, tranquilo aqui, nosso FCD1, então, vai ser igual a 0.35 vezes o FCD, qual que é o FCD? eu não tinha calculado aquele ainda, tecnicamente vai ver a parte de verificado de dimensões aqui, ó, mas o nosso FCD, a nossa resistência do concreto é igual a nosso FCK sobre 140, 1.4 e sobre 100 para ter tonal da força por metro quadrado, ok, então o nosso concreto de 25, na prática, eu aplico 179, né, para 250 quilos que é o máximo, eu aplico 179, então vai ser igual a esse aqui, multiplicado por 0.35, multiplicado pela seção do perímetro de contato, que é realmente a região do pilar, ok, essa que é a região crítica de contato, eu suporto 106 tonal da força, 106,25 tonal da força, entra a questão, eu tenho o nosso delta V2 aqui, tá, nosso delta V2, se eu pegar ele ali em cima, tá, mas é 1 menos FCK sobre 150, então multiplicar isso aqui por 1 menos o FCK sobre 250, então na prática eu suporto só 95 tonal da força, tá tranquilo, mas eu vou colocar um aviso aqui, aqui ó, igual, se abre parênteses, esse aqui for menor do que esse aqui vezes 1.4, eu quero que avise falha na biela, aumentar FCK ou pescoço do pilar, ok, que seria no caso o arranque, o pescoço ou arranque, colocar arranque aqui mesmo, tá, beleza, caso contrário, eu não quero que avise nada, isso dificilmente vai ser crítico, eu não sei que eu coloque que você vai ficar de 10, daí poderia acontecer, mas vai ficar adequado, não vai acontecer isso aqui, beleza, diz a sua situação, então essa parte de verificação da nossa cortante, colocar digamos isso aqui, sei lá, em amarelo, laranja, essa cor aqui, e vou colocar isso aqui embaixo, que é a verificação da cortante, essa que é a nossa etapa número 4, você tem que verificar de aço exato aqui, mas essa que é a nossa etapa 4, o que que falta agora? Falta a par, a cortante foi aqui também, beleza, verifiquei aqui, verifiquei aqui, momento fletor, ok, a parte final é encontrar a armadura necessária, como que eu encontro a armadura necessária? então vamos lá, colocar aqui do lado, sei lá, momento fletor, vou colocar uma cor diferente, vou colocar em verdinho aqui, beleza, verificação aqui, do momento fletor, então primeira coisa que eu tenho, que eu tenho que entender é, eu tenho um momento fletor, gerado pelo nosso pilar, momento fletor gerado pela estrutura, e entra a questão de desenhar o de grano corpo livre, ok, vamos lá desenhar o de grano corpo livre então, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho a carga aqui, eu tenho aquela carga distribuída, só que ela pode ser, digamos no caso, que ela pode ser maior de um lado que do outro, não vai ser perfeitamente simétrico, e eu tenho a nossa reação aqui, que também considera que a carga não for igual, a reação vai ser maior de um lado que do outro, ok, entendido isso aqui? Beleza, o que vai acontecer agora é o seguinte, eu vou cortar isso aqui no meio, que é o ponto crítico, beleza, cortei aqui no meio, vou analisar, essa seção aqui, peguei aqui, cortei aqui, volto para cá agora, assim, tá, essa seção que eu vou imaginar, calculando o momento fletor, nessa região aqui, beleza, então, essa região aqui, quanto que tem de momento? Primeira coisa, eu tenho a região do pilar aqui, que gera um momento para cá, e dei toda essa região aqui, mandando um momento para cá, beleza, essa é a questão base, então, primeira coisa, momento, do nosso pilar, quanto que o nosso pilar, ou colocar aqui, eu posso colocar momento fletor, ou colocar carga distribuída do pilar, tá, e aqui vai entrar uma questão, que eu vou ter uma coisa no eixo x, outra coisa no eixo y, então, em x e em y, ok, vai ser valores diferentes, carga distribuída do pilar, no eixo x, que eu tenho o pilar de 35, então, eu vou pegar a carga, dividido por 35, tá, só que divido por 35 em metros, no caso, para trabalhar em metros, aqui, ó, deu 91, então, na força por metro, pego essa mesma fórmula aqui, no sentido, que eu tenho só 20, e vai me dar o que? Vai dar 160, beleza, tá, aqui, posso colocar tudo pelo centro aqui, até posso colocar, quem sabe, mais uma linha aqui, e colocar isso aqui em verde também, beleza, eu junto tudo isso aqui, beleza, agora, beleza, agora foi, carga distribuída do pilar, aqui está tranquilo, o que eu tenho que saber agora é, momento do pilar, qual vai ser o momento do pilar, basicamente, vai ser minha carga, multiplicada pela dimensão do pilar, eu estou olhando metade do pilar, e eu quero pegar o centro, então, dividido por 4, para converter a tonalada de força, por 400, ok, então, momento do fletor do pilar, isso é só, pegar a carga distribuída do pilar, desculpe, carga distribuída multiplicada, posso pegar a carga distribuída multiplicada, pela largura do pilar, que é esse valor, esse, pegar a carga distribuída, correto, isso aqui, a tonalada de força por metro, eu multiplico pela largura do pilar, sobre 100, e como eu estou olhando metade, dividido por 2, que vai dar, a largura da região do pilar, e agora sim, eu multiplico, pelo eixo da carga, vai me dar, 1.4 tonalada de força metro, beleza, eu venho aqui, eu aplico a mesma fórmula, só que usando 160, e usando 20, aqui, ok, então, no outro eixo, eu vou ter só, 0.8, normal, tem uma largura menor, o momento do fletor, reduzido ali, vai ser menor nesse eixo, isso é normal, é o que eu espero, já não tem problema, em relação a isso, isso aqui está correto, ok, agora, o que eu vou fazer aqui, é o seguinte, isso aqui é tonalada de força, por metro, isso aqui é tonalada de força metro, ok, agora, se eu posso até pegar isso aqui, e dividir isso aqui, pela largura do pilar, no eixo transversal em centímetros, para ter o momento do torno da força metro, por metro, ok, então, vai dar 1.04, e aqui também, eu vou dividir, dividir isso aqui, por a largura do pilar, no outro eixo, por 100, para ter o monitor por metro, no caso, tá, tonalada de força metro, por metro de largura da sapata, agora, momento da sapata, qual vai ser o momento do torno da sapata, no eixo x, vai ser, a largura em x da sapata, só que, dividido por 2, porque eu estou analisando metade tela, e dividido por 100, para ter metro, dividido por 200, no caso, eu tenho um braço da alavanca, de 0, 675, ok, eu elevo o braço da alavanca ao quadrado, e multiplico pela tensão máxima, aqui, e eu tenho o que? Eu tenho o momento do torno no eixo, só que é pl² sobre 2, ok, então, esse é o meu momento do torno, beleza, faço o mesmo formulário aqui, no outro eixo, usando a largura em y da sapata, e esse é o momento do torno, então, a força metro, por metro, a deu a mesma coisa, sim, porque a sapata é quadrada, agora, momento, ou somatória, soma de momentos aqui, soma de m's aqui, vai ser igual a, esse, menos esse, porque, o meu pilar, como ele tem uma carga distribuída, ele reduz, as cargas totais, que vai dar a torno da força metro, por metro ainda, beleza, então, eu consegui fazer uma redução, agora, vai entrar a questão, eu tenho que saber o meu d, eu não sei qual que é o meu d ainda, então, o que eu vou colocar aqui, é o seguinte, o meu d, aqui, para ele colocar, posso colocar assim, armadura, primeiro, eu vou colocar aqui, armadura, da sapata, ok, dificilmente, eu vou trabalhar com vários diâmetros, meio que o padrão, eu vou trabalhar só com diâmetro, diz que eu vou trabalhar, com barras de 10 milímetros, eu não sei ainda, eu vou chutar que seja 10 milímetros, beleza, o que eu vou fazer aqui, é o seguinte, o d, qual sentido tem o momento da torno maior, eu tenho no eixo y, então, igual, sempre parênteses, esse aqui, for maior, do que esse aqui, eu vou fazer o seguinte aqui, primeiro, pegar o d, altura, subtraio o cobrimento, e subtraio o diâmetro sobre 20, ok, tá, beleza, 24.5, do outro lado, tecnicamente, seria 24.5 também, mas o que entra a questão, a malha, uma vai ficar em cima, vai ficar embaixo, e eu não posso ignorar isso, então, o que vai acontecer é o seguinte, menos, se, abre parênteses, esse aqui, ó, for maior, eu não quero subtrair nada, ok, caso contrário, eu quero subtrair, esse diâmetro aqui, ó, em centímetros, no caso, beleza, tá, e fecho parênteses aqui, então, se um for maior que o outro, eu subtraio 23.5, declaro, inverto aqui, ó, mesma coisa, só do outro lado, então, de um lado, eu tenho 23.5 centímetros, do outro lado, eu tenho 24.5 centímetros, ok, e eu vou colocar, armaduras, crítica, embaixo, ok, se você não sabe da obra, o que vão fazer, você pode recalcular isso aqui, pelo pior caso, dos situações, precisar uma diferença mínima, beleza, mas ainda assim, eu vou considerar, porque eu posso otimizar um pouquinho mais assim, tá, ok, então, agora eu vou colocar aqui, ó, uma questão específica aqui, eu tiro um aviso aqui, mesclar isso aqui, ó, igual a, abre aspas aqui, armadura inferior no eixo, beleza, abre aspas, armadura, armadura por baixo, colocar por baixo, né, por baixo, no eixo, fechei, abre aspas aqui, igual, daí se abre parênteses, esse aqui, for maior, do que esse aqui, ó, eu quero que coloque no eixo y, caso contrário, no eixo x, ok, então, ok, peraí, c, e, aqui, ó, faltou um e, e c é parênteses aqui, beleza, então, armadura por baixo, colocar em negrito aqui, tá, isso aqui vai ser, quem sabe, um resultado, eu vou colocar o resultado em cinza aqui, ó, armadura por baixo, no eixo y, ok, tá, agora, se eu posso calcular o mu x e a s, que é o processo do professor José Milton, mas, funciona tranquilamente, então, mu, qual é meu mu? Meu mu é basicamente, o momento flator que eu tenho, da tonalada força metro, dividido pelo meu d, vou colocar, trabalhar em centímetro, digamos, pego o momento flator, multiplico por 100, porque a área de aço, geralmente, eu quero em centímetros, multipliquei por 100, multiplico pelo, agora, divido pelo meu d, ao quadrado, e como eu tenho essa pata de 100 centímetros de largura, divido por 100 de largura, e daí eu divido pelo meu, meu FCD, cadê meu FCD, aqui agora, aqui ó, tá, meu FCD, só que eu vou usar apenas 85% dele, porque é uma carga, longo prazo, usar 85%, beleza, deu 0.053, eu vou pegar no outro eixo, pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai ter uma diferença pequena, só vou mudar aqui pra cá, e aqui pra cá, ok, tá, é uma diferença pequena, mas pode acontecer aqui, por exemplo, 0.0533, aqui do 0.0526, tá, até que isso aqui é uma porcentagem, é, quanto do concreto eu estaria utilizando, se a região comprimida tivesse nessa altura, ok, dei meu, na altura do D, ok, meu X é basicamente, igual, também o processo de José Milton, 1 menos, vai parênteses, 1 menos 2 vezes o Mu, ok, elevado a 0.5, também é uma porcentagem, quanto na prática, do concreto eu estou gastando na compressão, 5.41%, ok, sempre um pouquinho maior que o Mu, ok, porque eu sempre perdi um pouquinho de altura até o eixo do concreto, do topo relativo ao eixo, entendeu, tá, é uma diferença pequena, mas existem, e dentro da questão, área de aço, é igual ao meu X, certo, dividido, agora, multiplicado pela minha largura, multiplicado por 100 centímetros, divido isso aqui agora, multiplico isso aqui agora pelo meu OCD, esse aqui, V085, e divido pela resistência do aço, nosso aço padrão, é 5 sobre 1.15, aço é a 50, ok, então deu 4.438, copio essa fórmula como um todo aqui, beleza, e coloco aqui, só que vai mudar, que eu vou usar esse D, e esse X, e o que vai acontecer, que eu preciso de um lado, uma armadura de, a cada, ó, 4.44, do outro lado, isso é 469 centímetros quadrados por metro, ok, então, a área da barra agora, vai ser o diâmetro, ao quadrado, vezes π sobre 400, né, para converter para centímetro quadrado, 0,785, e no outro eixo, como a barra tem 10 também, é a mesma coisa, não pode ser diferente, ok, então, aqui eu tenho centímetro quadrado, e outro centímetro quadrado por metro, o que eu vou fazer agora é o seguinte, espaçamento máximo, vai ser igual a, esse sobre esse, vezes, sempre tem centímetros, ok, então, o que vai acontecer é o seguinte aqui, a fórmula está aqui também, em um sentido, eu preciso da barra, a cada 17, e a outra, eu preciso de cada 16, ok, não é uma diferença crítica aqui, posso formar cada 16, dois sentidos, agora, vou calcular, quantia mínima, de barras, vai ser igual a o que, vai ser, o tamanho do lagone X aqui, dividido pelo espaçamento, ok, só que eu tenho que arredondar isso aqui para cima, arredondar para cima, eu não posso arredondar para baixo, nunca posso arredondar para baixo, ok, então, aqui vai ser oito barras na prática, e esse mesmo formulário aqui, só que usando o eixo Y, no sentido dos 16 aqui, vai ser nove barras, barras aqui, então, essa é a quantia, essa é a quantia de barras que eu preciso, eu preciso de oito no sentido, nove no outro sentido, quando acontece isso, e entra a questão, se aqui fosse 23,5 também, no caso, continuaria aqui, nove, então foi questão crítica, isso poderia aumentar, quando acontece isso, vou ter que trabalhar com nove, nos dois sentidos, entendeu, então, não posso trabalhar com esse espaçamento exato aqui, isso aqui é um cálculo base, mas, eu vou ter uma variação, então, vou colocar aqui, armadura, do eixo X, ok, qual vai ser minha armadura no eixo X, quantia de barras, vai ser, no caso aqui, quanto vai ser igual a, posso até colocar o formulário completo, igual a, esse valor aqui, certo, eu vou pegar, por enquanto isso aqui, então, vou até pegar o símbolo de diâmetro, aqui, daí eu vou meter símbolo, aqui, beleza, porque eu posso fazer chegar bem bonitinho, o diâmetro e tudo mais aqui, tá, beleza, foi aqui o diâmetro, eu vou pegar o bloco de notas aqui, para eu conseguir tirar a formatação dele, beleza, colo e recorto, voltamos para cá, então, igual a, 8E, diâmetro aqui, beleza, tá, 8 barras de diâmetro de, quanto? De 10, ok, então, agora, como que está agora, 8 diâmetros de 10, beleza, essa é minha armadura no eixo X, agora, posso fazer o que é mais? E, o que é mais? abre aspas aqui, C igual a, abre aspas aqui, beleza, fecha aspas aqui, ó, e, eu vou pegar a largura em X da sapata, eu vou subtrair 5 sentidos de cada lado, no caso, eu subtrair 2 vezes o comprimento aqui, ó, beleza, tá, e eu vou somar a dobra, ok, quanto que eu tenho que trabalhar de dobra? Como base, isso aqui vai variar, dependendo do caso e tudo mais, mas, como base, pelo menos, a, pegamos o nosso, o nosso diâmetro de armadura aqui, ó, vezes, 1.25, qualquer uma, questão base aqui, pode variar um pouquinho, e se é uma diferença, não é problema, mas como eu tenho 2 dobras, coloco isso aqui, tá, então, é só fazer o seguinte aqui, mesclei aqui, ok, então, 8 de 10, C igual a 150, tá, então, 8 de 10, vou pegar esse C aqui, inclusive, vou colocar uma barra de espaço aqui, tá, e uma questão, que poderia acontecer se eu colocasse por uma barra de 12.5, para não dar 156, vou colocar aqui, beleza, para não dar 156.25, eu vou colocar o que aqui, ó, vou pedir para arredondar isso aqui, com 0 casos, ok, então, C igual a 156, ou se eu quiser na prática aqui, trabalhar com a cada 5, eu vou arredondar com, eu vou arredondar com 0 casos, ok, mas o que eu vou fazer, eu vou dividir isso aqui por 5, ok, e eu vou multiplicar por 5 fora do arredondar, deu 155, entendeu, tá, e dei armaduro no eixo Y, agora, vai ser a mesma questão aqui, armaduro no eixo Y, ok, copio todo esse formulário, e só troco para o eixo Y, então, mesclei, foi, então, eu vou usar, largura Y da sapata, vou usar, essas 6 barras aqui agora, ok, tá, e o restante, é igual, 6 barras, 12.5 cada 1,55, se essa sapata tivesse, digamos, 1,40 aqui, já ajustaria, entendeu, tá, agora, agora, tem uma questão crítica aqui, espaçamento máximo, não é só esse 27, tem alguns ajustes que eu tenho que fazer, é o mínimo, entre esse, ou 30 centímetros, eu não posso trabalhar, digamos, ah, vou colocar uma barra de 20, aqui, ó, e vai dar uma barra cada 65, não, meu máximo, é 30, então, vai ser o mínimo, entre isso, ou, 30, eu nunca vou trabalhar com mais que 30 centímetros, beleza, tá, então, vai dar 5 barras, aí, se eu colocar 16, 5 barras, você vai colocar 12.5, agora, vai ser 16 barras, entendeu, então, eu não consigo ganhar muito, ajustando isso aqui, mas, pode ser, 12.5 aqui, também não é problema, ok, pode ser 16, não é problema, pode ser 10 aqui, vai ser, mais de 110, ou 12.5, agora, você tem que ajustar o meu K, aqui, então, o meu K, na prática aqui, que agora vai ter o valor exato, eu não vou, eu vou pegar o meu D, ok, então, ao invés de pegar esse aqui, menos esse aqui, menos esse aqui, ó, eu já pego o mínimo, né, mínimo, desses dois valores aqui, ó, beleza, foi aqui então, beleza, vai dar, nem deu diferença, deu 136 para 137, ok, tá, agora, uma outra questão da ar de aço, eu tenho que respeitar ar de aço mínima, então, vou colocar aqui o máximo, entre isso, ou, qual que seria a nossa ar de aço mínima? Seria a largura da sapata, vezes 0.1, ok, por cento no caso, mas, para cada centímetro de largura, vai dar a mesma coisa, então, eu nunca posso ter menos do que, 3 centímetros quadrados, digamos, máximo, desse aqui, ou, a espessura da sapata, no caso, vezes 0.1, entendeu? Então, essa sapata sempre vai precisar, no mínimo, 3 centímetros quadrados, por causa da, flexão dos dois eixos, ok, por causa da armadura mínima, para evitar a fissuração, entendido? Então, aqui foi, beleza, agora o K, foi aqui, nosso P1 agora, P1 agora exato, vai ser o que? Vai ser igual a, vai entrar a questão, fazer uma média, na verdade, dos dois, tá, mas pegar a área de aço, em um dos eixos, dividido, pelo meu BD, e dividido por 100 centímetros, ok, tá, mais, a área de aço, do outro eixo, dividido por esse aqui, pela largura, e dividido por 100, ok, e divido por 2, isso aqui, vai me dar no caso, 0.19, teve um aumento grande, 12.7 para 13.1, é uma diferença pequena, deu o que faltou fazer aqui, aqui também vou usar, o meu, colocar aqui o mínimo, dos dois Ds, poderia tirar uma média? poderia, não ser uma diferença crítica, ok, foi de 13.124, ficou 13.124 aqui, então, não é questão, beleza, então, o meu FCD1 está tranquilo aqui, o aviso em relação aqui, falha da diagonal, foi, falha, tensão de FCD1 foi, SPT baixo foi, e falha da biela foi, falha do aço não vai acontecer, porque é só colocar mais aço, mas, tecnicamente, eu posso ter uma falha aqui, sempre parênteses, se o máximo desses dois aqui, do X, for maior do que 36%, 36% aqui, eu quero que avise, aumentar a altura, ok, ou momento excessivo aqui, momento excessivo, aumentar a altura, caso contrário, não quero que avise nada, ok, isso dificilmente vai acontecer, mas, tecnicamente, se eu começar a fazer uma aluquice, e colocar só uma sapata de 20 aqui, 20 não aconteceu, 15 já aconteceu, entendeu, então o que pode acontecer, mas, é uma questão extremamente rara, uma sapata falhar, apesar de tanto aço, que não está passando, dificilmente, porque tem que ser a salada de 15 de altura, e daí o aço falha antes, ou a tração falha antes ali, beleza, então essa é a nossa questão, o que eu vou fazer para terminar essa planilha aqui, então agora, basicamente, tudo isso aqui, é informação secundária, vou colocar em uma informação de cálculo, não é o que eu preciso para ajustar, então vou colocar isso aqui, assim, geralmente o azul, eu coloco com cor que eu vou preencher, onde eu vou preencher dados, então aqui eu posso colocar, quem sabe amarelo, ok, e daí aqui, eu vou colocar todas as informações que eu tenho que preencher, beleza, colocar tudo isso aqui em azul claro, tudo isso que eu vou preencher, tudo isso aqui eu vou preencher, beleza, isso aqui eu vou preencher, ok, a armadura que vai ficar por baixo, vai ficar aqui, e isso aqui também é resultado, deixa em, deixa em, desculpa, deixa em preto aqui, vou deixar a cor cinza por baixo aqui, deixar em negrito, essa é a armadura no eixo X, essa é a armadura no eixo Y, pode ter diferença? sim, pode, mas uma diferença que tende a ser pequena, ok, então essa é a questão da nossa nova planilha, comparado na antiga planilha, os resultados vão ser praticamente iguais, só entra uma questão, que depende do caso, que eu estava usando berberia, que eu uso a tabela, quando eu não gosto de tabela, eu acabei eliminando berberia, beleza, mas restante a questão é similar, faltou uma questão que eu mesmo não abordei, em relação ao cortante, no que critico a cortante? Basicamente a cortante, aumenta o momento do trator, ok, então só uma questão que eu tenho que fazer aqui, atenção máxima, eu peguei esse H, eu peguei o B4 aqui, está vendo o B4 aqui, eu tenho que somar o B4, mais o que? o momento, força cortante em X, multiplicado pela espessura, em metros, ok, então vai dar, tipo um pequeno aumento, estava em, só de mostrar, mas estava em 23.9, sobre 24.7, ok, e no outro eixo, mesma coisa, pego o B5, sobre, pego B5, aqui, ok, B5, mais, a cortante, multiplicada pela espessura da sapata, sobre 100, ok, está nesse caso aqui, teve um pequeno aumento, foi de 24.7 para 25.01, foi um aumento gigante? Não, foi um aumento que existiu, então na prática, eu tenho 25.01 toneladas, foi um aumento, tipo uns 5%, por causa da cortante, ela não tende a ser crítica em sapatos prediais, mas em alguns casos específicos, pode acabar sendo crítico, se eu tinha uma cortante muito alta, ou uma sapata mais alta, beleza, uma outra questão que eu quero abordar aqui também, quero demonstrar uma outra situação final, digamos que eu tenha uma expectativa de 40, e eu estou apoiado no cascalho, ok, o que vai acontecer aqui? Bom, considero que eu tenho uma sapata menor, sapata de 120 por 120, tranquilo, 115 por 115, inclusive na verdade que eu vou colocar aqui, uma função específica, porcentagem da tensão, da tensão admissível utilizada, utilizada aqui, isso aqui pode ser importante para mim mudar a seção de sapato, ok, vou colocar isso aqui, aqui, colocar igual a, uma porcentagem, a tensão máxima dividida pela tensão admissível, aqui eu estaria em 46% ainda, então eu tenho uma folga aqui, deixar em negrito isso aqui também, e deixar aqui também em cinza, isso aqui, foi, porque isso aqui é uma questão que eu posso reduzir a sapata, em torno de 47%, eu quero manter uma sapata quadrada, mas coloco a sapata de 80 por 80, 85 por 85, foi, o que é importante, essa sapata aqui por exemplo, é o que? Essa sapata pode ser mais fina, pode ser mais fina, pode ser de 20 de espessura, e pode ser ainda só que uma taxa de tensão mais pesada, esse é um caso onde poderia dar uma situação pesada, porque é uma sapata muito pequena com a carga pesada, mas também é uma questão rara, mas pode acontecer, e outra questão aqui é o seguinte, vamos imaginar que não tem em momento de dor, se é uma sapata puramente carcaxial, ela suportaria muito mais carga, por exemplo, 50 toneladas, suporta, daria uma taxa de aço pesada, ok, mas a questão é, está resistindo, o que vai acontecer aqui é o seguinte, poder ter um diâmetro maior, tranquilamente, 16 aqui, daria ainda umas 4 verras, 16 para cada lado, mas, a questão que eu queria demonstrar aqui, em relação a essa situação aqui, da sapata, é o que? Que nessa sapata aqui, eu não tenho como fazer ela flexível, a flexibilidade de atividade tem 3.2, e está quase no limite, se eu fizesse a 19, se eu for demonstrar a situação aqui, mas chegasse a, deixa eu ficar aqui, 16, com 4 de flexibilidade, não resiste, agora eu quero demonstrar a situação, imagina que eu tenha a expectativa de 8 golpes, num solo, sei lá, cilta aqui, beleza, e eu tenho uma sapata de 10 toneladas, sapata de uma casa, vai acontecer uma questão totalmente diferente, que é o que? mesmo que eu possa usar ela de 20 de espessura aqui, posso usar a sapata de uma quadrada, 90 por 90, colocar uma barra menor aqui, e ela, vai ter uma flexibilidade de 3.5, e está tranquilo, se eu tivesse 15 toneladas, teria que aumentar a minha sapata, beleza, 100 por 100, 110, 110, que uma hora vai, ok, ou 105 aqui, beleza, mas está com a flexibilidade de 4, e está tranquilo, em relação a cortante ainda, pode ver que a cortante tem muita folga ainda aqui, se eu tivesse uma sabata de 25 toneladas, ou colocar essa 20 toneladas, tem a expectativa de 6, e o solo é argiloso ainda, ok, está claro, tem uma sapata bem maior, sei lá, 125, 125, 130, 135 aqui, 140 por 140, mas mesmo com 20 de espessura, essa sapata não é problemática, por quê? Qual o motivo lógico disso? Espera aí, deixa eu verificar uma questão aqui, minha flecha tem sentido aqui, é que a flecha está muito controlada, porque é um balanço pequeno, mas a questão é, qual o motivo disso? Como eu não tenho carga considerável, eu não tenho que preocupar, em relação a ser mais flexível, entendeu? Então, a questão crítica que a gente tem é, sapatas, altas, sapatas, com carga considerável, e SPT bom, sapatas de SPT adequado, elas vão ser rígidas, mas uma sapata de SPT baixo, pode acabar sendo flexível, e não vai ser um problema tão grave, só que claro, só para cargas baixas, porque se eu tivesse, sei lá, 40 toneladas, uma sapata de SPT 6, eu teria que fazer gigantes, essa sapata, sei lá, 180 por 180, 190, 190 aqui, 195, 195, beleza, passou, aí passou, realmente ela passa, mesmo com toda essa flexibilidade, por quê? Basicamente, porque, pode ser 20, pode ser pouca coisa, mas, ainda assim, claro, é uma taxa de assa absurda aqui, mas a questão é, tipo, 21 de 10, vou dar, de 10 aqui, faltou uma questão, inclusive o que eu posso fazer, 21 de diâmetro 10, vou colocar cada, vou colocar aqui, então, E, aqui, K, aqui, cada, ok, coloquei o C ali, cada, para você colocar um espaço aqui, cada, de uns aqui, o que eu vou fazer, o espaçamento, que vai ser igual ao quê? A arredondar, a largura da sapata, sobre a quantidade de barras, com zero casos, ok? Então, vai dar aqui, peraí, não, com, só colocar isso aqui separado, aqui, com, daqui, beleza, tirei isso aqui, vou colocar aqui, com, aqui, e, esse aqui, foi, agora foi, 21 de 10, cada 9, beleza, eu posso fazer essa mesma coisa aqui debaixo, pegar a mesma coisa aqui, então, igual aqui, vou fazer a mesma situação aqui, ó, 21 de diâmetro 10, e, cada, e, mesma coisa, arredondar aqui, ó, esse aqui, dividido, por esse aqui, com zero casos, aí, foi, beleza, tinha um 10 cada 9, é uma barra pesada, dentro da questão, que eu colocar 25 de espessura, não seja por questão de resistir, seja por questão de, aumentar, reduzir a aquecimento de taxa de aço, ok, eu peguei uma taxa de aço, que estava em, ó, 20, estava em 0.6, 25, foi para 0.3, pela metade da taxa de aço, entendeu, tá, mas, eu vou fazer de 30, vai de 15, vai para nós 11, 12 barras aqui, está aumentando o peso, se eu fizesse 35, já começa da tensão admissível, tensão excessiva, ok, por mais que eu reduza a taxa de aço, o que está acontecendo aqui, é que está, aumentando, a minha tensão, eu estou aumentando a tensão do solo, porque eu aumentei o peso da sapata, beleza, tá, mas essa é uma questão específica, difícil de eu trabalhar com a SPT6, em uma argila, que eu vou tentar, ao invés disso, trabalhar com, uma, uma estaca nesse caso, tá, mas nesse caso aqui, se eu tiver a SPT mais adequado, devem reduzir muito essa sapata, por isso a questão, de ter a SPT adequada, ó, só de fazer uma sapata, que estava a SPT6, que era 195, pode passar de 160, 155, 155, passa ainda, posso até afinar ela aqui, tudo mais, e com uma taxa de aço bem menor, entendido, tá, mas se eu quiser a parte da otimização, da utilização da planilha, ok, essa é a nossa planilha aqui agora, beleza, tá, esses dados são preenchidos, esses são os resultados, e aqui tá, a nossa parte de cálculo, beleza, então até a próxima.